Gente, olha só, eu tô com uma paciente aqui, deixa eu mostrar a situação aqui da unha dela pra vocês, ela é bem curvada, a unha dela aqui, ó, ela é bem curvada aqui, a gente sempre corta aqui, ó, pra melhorar aqui a vida dela, a qualidade de vida dela, né? Só que o que que aconteceu? Acho que foi em dezembro que a gente fez, né? E nós estamos no mês de maio, ela passou do limite já que a paciente sente dor, tá? Porque a paciente sente dor quando tá crescendo, e hoje ela já não tem dor, olha que interessante, por isso que eu digo assim, ó, Nem sempre o cortar resolve a situação da pessoa, tá? A gente precisa deixar crescer pra que ela cresça aqui, ó, passe por aqui, e a gente só corte na frente, esse é o intuito da podologia, né? Não é só ficar cortando, 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 a gente precisa acompanhar o crescimento da unha. Então, como ela tá nesse estágio aqui, ó, não sei se dá pra mostrar bem, só um pouquinho. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na lateral pra vocês. Ai, os cachorros! Certo, voltando aqui, pessoal, às vezes gosta de me atrapalhar um pouco, né? Tô fazendo vídeo. Tá, o que que, qual é a minha ideia aqui? Tá vendo que ela tem bastante unicofose aqui, ó? A minha ideia é fazer o tratamento de unicofose. Nunca mostrei aqui no canal como é que se faz esse tratamento. Então, hoje eu vou colocar o medicamento aqui e vou mostrar pra vocês o retorno de como que a gente vai diminuir essa pele aqui, pra que a unha dela cresça livremente, sem pele aqui na lateral, tá? Tá, tô bem empolgada com essa unha aqui, vai dar. Vai ser um negócio bem legal. E eu vou fazer nas duas laterais, então. Aqui ela sempre dá uma quebradinha, porque a primeira falange dela, ela é girada pro lado esquerdo do corpo dela, ó. Então, ela força muito essa pele aqui, inclusive essa pele aqui vai entrar na jogada, tá? Vamos diminuir ali também. Só tirar essa primeira camada da cutícula dela, a segunda a gente não precisa se remover. E aí a gente faz uma desidratação aqui nessa pele. Aqui a gente não tira muito, porque são traumas, na verdade, são traumas físicos, né? Aqui, de tanto tirar, de tanto limpar, muito tempo limpando. A pele fica aqui é por causa do caminhar dela, né? Que cria essa pele grossa. Mas vamos fazer com o medicamento também. O medicamento, ele tende a deixar a unha um pouco amarelada. Então, a gente usa um pouquinho de vaselina na própria unha aqui, ó. Cuidando pra não encostar na pele, porque a vaselina, ela... No fim, ela acaba... Se ela pegar na pele, acaba... Que o medicamento não faz efeito. Só dá uma sujadinha, assim, na unha, ó. Então, a gente põe o medicamento aqui, e aí a gente aguarda 15 dias. Tá quebrada aqui também a unha. Tá quebrada aqui também a unha. Olha como é grosso aqui, ó. Aqui vocês, a olho nu, a gente vê... Nossa, como é reto, né? É, mas lá pra dentro... Tem uma voltinha lá, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas tá crescendo. Precisa que isso daqui venha pra fora. Bom, medicamento colocado. Vocês percebem que tá meio amarelinho aqui na lateral. Esse aqui já tá um pouquinho mais amarelo, porque já faz um pouco mais de tempo que a gente colocou. Nesses locais onde a gente colocou o medicamento, tende a ressecar, desidratar. E aí, daqui uns 15 dias, a gente vai retirar toda essa camada dessa pele aí que desidratar. Gente, então tá aí 11 dias depois. Olha como fica o tratamento da onicofose. Tá vendo como as peles soltam? E tu sente dor? Não. Não, 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 não. Vamos deixar um pouquinho de molho. Depois a gente volta pra cá, tá? Esse aqui até que não era tão ruim, né? Pior é o outro, né? Esse aqui que era o problema. Nossa, a quantidade de pele que vai sair daqui. Que maravilha. Esse aqui tu também não ficou sentindo assim pinicar depois que a gente colocou. Mas é, isso é raro porque geralmente as pessoas sentem um pouquinho assim, um pinicamento, alguma coisa assim. E essa paciente, graças a Deus, não sentiu nada. Que bom. E ela tem a pele hidrolítica, que é uma pessoa que sua bastante. Geralmente quem sua bastante não pega tão bem assim. Mas no caso dela até que pegou bem. No dia não ficou tão amarelo, né? Não, não. Ela foi ficando ao longo dos dias. Que ótimo. Então, vamos lá. Vamos tirar essa pele aí. Era esse lado direito aqui, não tinha tanto, né? Vamos ver como pega mais aonde realmente tem a pele, né? E nós não cortamos nada da tua unha naquele dia, né? Aqui na lateral, é. E mesmo assim ficou tudo tranquilo, sem a gente ter cortado ali. Olha da onde vem essa pele, ó. A gente ir lá de baixo. Olha lá. Viu que veio uma coisa de baixo da unha? Uma pele de baixo da unha. Maravilhoso. Mesmo eu tendo passado aquele... Aquela pomada na tua unha, ainda ficou um pouquinho amarelinha a unha. Ainda sai com o tempo, conforme vai crescendo. E aí E aí E aí E aí Amém. Mas esse tinha uma pele lá no fundo, sabe? Não tinha tanto em cima, mas lá no fundo tinha. Olha lá. Era bem... É, bem profunda, ó. Era mais aqui embaixo a pele aqui, ó. Nesse conto. É, bem profunda. É, bem profunda. É, bem profunda. É, bem profunda. Nesse caso, a gente usa um polidor bem fininho, porque a pele, ela fica mais fina do que é normal. É, bem profunda. Aqui que sempre quebra a tua unha, né? Ela é arredondadinha pra baixo, né? Agora, tá? Agora, tá? Agora sim, agora tende a vir menos, tá? Se vier de novo a calosidade, tu vai entrar em contato comigo e a gente vai fazer de novo, tá? Mas aí, eu acredito que não vai ficar tão amarelo, porque daí a gente já tirou a maior parte da queratina ali, tá? Mas se precisar, fazer um pouquinho mais lá dentro, daí a gente faz. Se tu tiver sentindo o crescimento. Mas essa daqui tá inteira, né? Uhum. Aqui ainda falta crescer mais um pouquinho. Te dói alguma coisa? Uhum. Não sente dor? Não, não. Vamos pro outro, então. Então... Vou fazer aqui. Olha. Inteirinho, ó. Sente dor? Não. 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 E esse aqui é o pior... O pior cântico. Tchau. Tchau. Olha que grossa, gente, essa pele. O mais incrível é que ela solta e a gente não precisa fazer força, não machuca o paciente. E ela solta além, né, do que a gente fosse fazer se a gente ficasse mexendo, mexendo, mexendo. Esse é um tratamento novo aqui da clínica. É um tratamento pra unicofose, quem tem muita pele. Na lateral, no caso dela, a gente tá deixando a unha dela crescer, né, pra gente não ter que ficar cortando no cantinho. Só que daí, como ela tem muita unicofose, aí a unha encosta na pele e automaticamente precisa cortar a unha, né, pra ela ter uma vida normal, né, sem dor. Então, a gente tá fazendo esse tratamento pra ver se a gente consegue deixar a unha dela crescer sem que a gente tenha que cortar no cantinho. Tchau. 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 Vamos lá. Na minha opinião, a gente ainda faz mais uma vez aqui nesse canto, tá? Mas só na parte de baixo. Até que não tem bastante, mas pra ficar zerado, eu acho que a gente podia fazer de novo. Só que eu preciso esperar mais uns dias, se eu botar agora, daí tu não aguenta a dor, né? Muito sensível, a pele muito fina. Mais do que da última vez que a gente limpou, né? Porque eu não limpei muito aquele dia, lembra? Olha, olhando assim a gente não vê, né? Porque a unicofose, ela é muito traiçoeira, né? Não enxerga muito ela. Mas como a gente tá fazendo por causa do crescimento da tua unha, não vai te incomodar em nada, tá? É porque esse lado aqui, eu acho que tu gira um pouquinho mais pra caminhar, né? Aperta mais, né? Esse canto. Esse pé que tu te deu problema? Ou é esse aqui? É esse? É esse. Tu virou ele, né? Ah, não. É esse aqui. É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui? Mas daí tu compensa, né? Com esse pé. É, eu tenho que ir compensando, né? Pra não precisar mais aqui, né? Certo. Bem limpa as laterais, sem machucar e sem forçar. Olha só que interessante esse tratamento. Esse daqui eu acredito que já deu por encerrado, tá? Mas de qualquer forma, a gente avalia daqui a uns dias novamente. Mas a princípio tá tudo certo. Valeu, pessoal! Tá? Tá?